No quadro DNA, hora da verdade de hoje, vamos contar a história do Israel. Ele teve um relacionamento com uma mulher no interior de São Paulo e a mulher engravidou. Os dois não estavam mais juntos e o Israel ficou sabendo que a mulher enfrentava dificuldades para criar a criança, uma menina. Foi aí que o Israel pediu a ajuda da família e trouxe a menina para viver com ele aqui em Goiânia. Hoje a criança está com 4 anos, mas a mãe quer a criança de volta. Como tem um processo de guarda correndo na justiça, o Israel precisa comprovar por meio de um exame de DNA que é o pai da garotinha. A Jaqueline Mendoza vai explicar a história pra gente. E a história do DNA, a hora da verdade de hoje, começa na cidade de Arassatuba, no interior de São Paulo, no ano de 2018. O Israel trabalhava em um parque de diversões, viajava o país inteiro, conhecia muitas pessoas e lá na cidade conheceu uma mulher por nome Thais. Acabou rolando algo entre os dois e ele acabou indo embora porque o parque não fica só numa cidade. Não foi muito tempo, ela ligou pra ele dizendo que estava grávida. E ele desde sempre deu total atenção e acompanhou como pôde essa história. Quando a menina tinha 4 meses, chegou pra ele que ela estava morando ao relento, nas ruas, e que a menina dormia dentro de uma caixa de papelão. Ele falou, não, a filha é minha, então eu vou cuidar. E ele moveu céus e terras pra ter essa criança com ele. Foi mais ou menos assim a história? Era. Eu estava dormindo sereno, eu estava numa praça e ela estava em outra. E o povo ligou pra mim que é minha filha, a mãe estava lá no sereno com ela. E aí, você se desesperou? Eu esperei, porque ela estava doente. Você ficou sabendo que ela estava grávida, você foi lá acompanhar ou você ficou de cá acompanhando? Eu fiquei, não, eu não acompanhei. Eu fiquei aqui em Goiânia. Então a primeira notícia, então, depois do nascimento é que ela estava nessa situação. Isso. Depois que ela ganhou, ficou um pouquinho, depois que eu fui lá, eu estava numa praça e ela estava em outra. E o povo falou que ela estava no sereno com a minha filha. Aí você não admitiu isso? Não admiti. Aí eu fui lá, conversei com ela, pra pegar ela, eu não quis dar. Aí depois que eu fui conversando, ela me deu pra mim, pra eu cuidar dela. E aí você buscou ela, então, com 4 meses? 4 meses eu peguei ela, pra cuidar. E como foi pra um homem cuidar de uma criança de 4 meses aqui em Goiás? É difícil. Também que eu tenho minha mãe, a minha família pra me ajudar. Se eu não fosse, ele nem estava com emprego. Porque é difícil. Pois é, aqui está a Lohane, que é a sobrinha dele, e a família, então, toda se envolveu. Então, pra vocês, chegou até que estava nessa caixa de papelão, que não foi confirmado, mas chegou essa informação. É porque, assim, como trabalha muita gente no parque, né, cada um contou uma história e aí chegou a história em metades. E a gente vai fazendo a junção, não é difícil, né? É, eu imagino, assim, foi muito difícil pra ele. Eu lembro que a minha avó me falando que quando ele descobriu que ela estava na rua, ele ligou chorando, falando assim, Mãe, minha filha está aqui no sereno, ela não tem condição, você me ajuda a cuidar da minha filha. E minha avó falou assim, não, pode trazer, onde come um, come dois. Mas ela está tão bem arrumada, com sapatinho, com uma meia, um vestido maravilhoso, um colarzinho de ouro no pescoço. Então, é um cuidado de vocês. Sim, ela é o xodó da família. Não tem quem não goste dela. E ela é muito amorosa. O tempo todo ela fala, mamãe, eu te amo, mamãe, você é minha vida, muito apegada à minha avó. Aí você pergunta, por que então o DNA está tudo quieto, tudo certo? O problema está aí. A mulher apareceu, a mãe apareceu. E o que ela fala pra você? Ela quer tomar ela. Quieto. Pegar a guarda, só a guarda. Ela já entrou na justiça? Já, ela já entrou. E pra você continuar com ela, tem que provar no DNA que ela realmente é sua filha? Isso. Porque ela fala que também não é? Ah, ela fala que é. Ela fala que é? Fala que é, mas ela quer tomar sua guarda. Precisa do DNA na justiça pra comprovar que ele é o pai. Porque assim, não tem como dar a filha pra ele só pelo nome de registro. Inclusive, ela sabe da situação da mãe dela. E você pode perguntar pra ela, Esté, quantas mamães você tem? Ela fala, eu tenho duas mamães. Uma que cuidou de mim e uma que está lá em São Paulo. Então é tudo muito às claras pra ela. Às claras pra ela. Ela conhece a história. A gente sempre deixa claro. Claro que não falando que a mãe dela abandonou. Igual no caminho pra cá, a gente conversando. Ela, é, a minha mamãe abandonou eu. Eu falei, não, Tete, sua mãe não te abandonou. Ela simplesmente não tinha condição no momento de te cuidar. Mas você tem duas mamães, não é ela? Sim, tenho duas mamães. A Thaís não está aqui, ela mora em São Paulo. A dúvida não é em relação à maternidade, sim à paternidade. Você sabe dizer se há a possibilidade aí dele não ser seu filho? Dela não ser sua filha? Eu acho que é minha filha. Você não tem dúvidas? Não. Nenhuma? Nenhuma. Parece com você? O povo que parece. Você está casado hoje? Hoje não, estou solteiro. Então você é um pai solo? Solo. E cuida dela muito bem? Cuido. Dá amor e carinho? Amor e carinho. Você não quer perder ela? Não. Nós estamos aqui no laboratório Biocroma, onde o Israel vai fazer o teste agora para saber se a Esther é ou não a filha dele, porque ele quer a guarda da filha, quer provar isso na justiça de que ele realmente é o pai e para isso ele precisa desse resultado que a gente vai saber agora aí nos estúdios do Balanço Geral. Tchau.